Olá, o meu nome é Vasco Magalhães e sou um dos fundadores do projeto Casas Novas. Olá, eu sou o Diogo Lopes, um dos fundadores do Casas Novas e o enólogo do projeto, um grande apaixonado da Casta Avesso. Então Vasco, o que é que vamos aqui fazer hoje? Ora bem, hoje vamos aqui provar os nossos vinhos. Nós já os conhecemos de trás para a frente, mas vamos aqui fazer assim uma prova informal, tentar limpar a cabeça e só falar sobre estes nossos vinhos. E viajar um bocadinho pelo nosso Avesso, não é? Exatamente, exatamente. Vamos a isso. Vamos lá. Então, Vá Vasco, fazemos aí a viagem dos Três Avessos. Começamos com o Colheita. Vamos a isso. Vim que deu origem aqui ao projeto, não é? Vim que deu origem, lembraste? Exatamente, já em 2011, portanto já levam uns anos. Muita coisa se passou, entretanto. Tem aqui. Vim que deu origem aqui. É um experimentalismo que fizemos depois disto, não é? Sim, sem dúvida. Aquela região que é a região do Avesso, não é? Estamos ali em Baião. E que realmente é extraordinária para esta casta. Este vinho realmente abrimos os olhos para aquilo que se consegue fazer. Aqui se calhar numa versão mais fácil de ver, não é? Sim, aqui também aquela decisão de aproveitarmos as vinhas, as parcelas com um bocadinho mais de sol, mais de energia, um bocadinho mais de calor e então conseguimos ter uma fruta mais direta. Eu acho que é algo que vai muito ao encontro do consumidor, não é? Manter a acidez, mas com uma fruta mais fácil. E isto as pessoas gostam bastante. Sim, sim, sim. Ao ponto de se tornar relativamente fácil ver assim uma garrafa sem grandes dramas. Não sei qual que é que é que é o problema. Então Vasco, vamos ao segundo, vamos ao Pure. Mas é isso. Já está. O Pure acho que é o vinho que elevou o nosso projeto para outro campeonato. efetivamente esta revelação desta fruta e desta complexidade que conseguimos com estas vinhas mostram um vinho completamente diferente, não é? Sim, eu acho que este o Pure é, no fundo, o primeiro passo que nós demos para, nesta nova fase do projeto, para mostrar que realmente o Avesso tem estes diferentes comportamentos. se com o vinho anterior estávamos mais virados para a fruta, aqui realmente temos um vinho mais de tensão, mais mineralidade, se calhar mais daquilo que está associado à Casta Avesso. Sim, é um vinho já de mais vinhas de maior altitude, temos aqui um vinho mais sério. Eu acho que este vinho é um vinho que, para mim, eu quanto provisto começo logo a pensar em mariscos e coisas do mar, não é? É um vinho que puxa muito por esse ambiente, esta acidez, esta mineralidade. Tem um lado gastronómico que realmente permite, e se calhar não só o marisco, mas com outros tipos de comidas, realmente é um vinho mais sério, até porque depois também é um vinho que nós gostamos de o deixar em garrafa, a estagiar um bocado, portanto é um vinho e dá-lhe outra seriedade, sem dúvida. Mas acho que, nesta nova fase, este vinho realmente é uma grande surpresa e um belíssimo vinho, do qual de outros parabéns, porque realmente está excepcional. Vamos então ao próximo? Bem, vamos então aqui ao último, last but not the least, então, o Casas Novas Origem. O desafio de fazer três vinhos da vez, e todos estão diferentes, as pessoas no início achavam, mas estes tipos andam aqui a inventar o quê, não é? Mas este vinho, acho que mostra que nós conseguimos puxar um bocadinho mais pela casta e pela variedade e pela vinha e mostrar uma coisa completamente diferente, não é? Sim, mostra realmente esta plasticidade da casta, que se calhar até agora ainda está pouco por explorar, mas que realmente, sobretudo com este vinho, mostra que pode ir bastante mais além. E aqui, o nome deste vinho, o Origem, é um bocado um desafio àquilo que é a sub-região de Baião e aquilo que é este vinho. Portanto, nós temos aqui um vinho fermentado em barrica e aquilo que nós queremos mostrar com este vinho, com este nome, é que nós aqui, na Origem, conseguimos fazer vinhos realmente muito diferentes, que a ver se não tem que ser só uma coisa, pode ter várias dimensões. Aqui já queremos que este vinho seja, efetivamente, um branco de classe mundial. Aqui já foi trabalhado pela seleção da uva, pelo trabalho com a barrica, para ser efetivamente um vinho que impressiona os sentidos e que fica aqui para adorar e para ser o ícone, não só do nosso projeto, mas também da região. Sim, sem dúvida. Um vinho também muito gastronómico. Esta passagem pela madeira dá-lhe também sempre um bocado mais de volume, um bocado mais de estrutura, que a casta em si já tem também bastante estrutura, mas realmente aqui estamos a falar de um vinho que precisa de ir para a mesa, sem dúvida. E que aguenta bem já com coisas mais complexas, não é? Sim, sim. Bom, era isso. É, acho que todos os vinhos têm um lado gastronómico, mas destes três que nós provamos realmente há aqui um crescendo e este, sem dúvida, aqui é um vinho fora de ser. Não estão nada mal, pois não? Não, eu acho que não. Boa. Não acho que... Vamos ver isso. Temos aqui coisas boas, sem dúvida. A ti. Parabéns. Então, agora que provamos os nossos três vinhos, estão fantásticos, os parabéns por isso, realmente mostram aquilo que nós queríamos mostrar várias caras do avesso. Isto leva-nos um bocado para aquilo que foi a gênese deste projeto, que já foi há algum tempo, não é? Já foi há uns anos, se passa num instante. E, efetivamente, tu foste um bocadinho... e és o mentor um bocado do projeto, é que juntaste as peças e o que somos hoje é muito graças à tua intervenção e às tuas ideias, não é? Mas lembras-te como é que isto tudo começou? Não, isto foi... Lá está, foi em 2011. Nós já tínhamos acabado a pós-graduação. E o Carlos Coutinho, que é o dono das terras, a família dele já tem... já há sete gerações que têm estas propriedades ali em Baião, estava ali numa fase em que precisava realmente dar um passo em frente e, na altura, lembrei-me das nossas conversas e de como seria o giro fazermos alguma coisa em conjunto e eu achei que isto que o Carlos tinha realmente era uma coisa extraordinária e assim começou. Eu disse ao Carlos, eu junto-me a ti e vou trazer o Diogo, tu não conhecias o Carlos na altura e vamos aqui então os três tentar fazer uma coisa nova porque realmente o potencial já lá estava. Bola para a frente e é giro porque a minha primeira Vindima em 2001 foi na região, na região dos Vinhos Verdes e este foi o meu primeiro projeto já em continuo na região e isto dá-me um gozo extraordinário, tenho uma paixão muito grande por esta região, esta casta efetivamente foi algo que eu redescobri e estamos no sítio certo para fazer vinhos que queremos que sejam ícones e bandeiras desta região e esta quinta que é efetivamente uma quinta ou a junção das quintas impressionantes pela dimensão, pela exposição e pelo potencial que ali temos. Sim, sem dúvida. E agora que se juntou ao André também e nós tivemos agora a possibilidade também de trabalhar melhor esta uva na adega porque o André realmente trouxe-nos essa possibilidade. nós temos aqui todas as ferramentas para fazer um projeto muito relevante na sub-região mas também acho que de grande relevância naquilo que serão os vinhos brancos portugueses. Portanto, ainda temos, isto é só o início, ainda temos aí muitos anos pela frente para mostrar o que conseguimos fazer. Muito obrigado por teres vindo desde Lisboa até aqui para falarmos aqui um bocado sobre os nossos vinhos. Acho que fizemos aqui uns vídeos muito engraçados. Agradecer também àqueles que estiveram connosco nestes pequenos vídeos aqui do Casas novas e agradecer aqui também ao Mind the Glass, um bar aqui na cidade do Porto que abriu há pouco tempo e que realmente nos deu a oportunidade de fazer aqui uns vídeos muito interessantes num ambiente fantástico com todos os cuidados que nós precisamos para fazer uma boa prova uma garrafa de vinhos. Opa, obrigado eu. Para mim é sempre um privilégio vir a uma garrafa de vinho contigo, pá. Portanto, já sabes, conta comigo, sempre comigo. Foi sempre um prazer, pá. Obrigado. E até breve, pá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.